Yeah, yeah, beat na voz, Kelvin no beat Desocupado por tudo que eu fiz Vejo estilhaços de tudo que eu causei O meu passado me compus, sou infeliz Eu só consigo pensar no conteúdo Se eu pudesse mudar Se eu pudesse mudar Sozinho eu vou ficar Eu me tornei tão solitário ao ponto de me entregar Minha mente tá navegando e eu só penso em me afogar Eu me privei de amizades, pois fui tóxico, eu admito De tanto que abolinava, jamais vi o seu sorriso E eu me culpo, pois você sofreu na minha mão E eu me culpo, eu não mereço seu perdão Conformado e depressivo, eu vivo na solidão Viz de mim o meu abrigo, vivendo em depressão Sou quem não tem mais o seu perdão Mas cê não ligou e me estendeu a mão Um gosto amargo vive dentro de mim Eu me sinto culpado pelo que eu fiz em ti Às vezes penso que devo pôr o fim Minha vida não tem mais sentido Minha vida não tem mais sentido Não pensem por sua vida Tanto assim em risco Você não mais precisa se culpar por isso Fragmentado, me sinto quebrado toda vez que penso naquele momento Eu vivo com fardo de ter machucado aquele que odiçam os meus tormentos Perdi meus amigos, não vejo seu rosto Pois sendo que a culpa sempre me assola Marcado esse rosto, eu sempre me lembro que sou condutor de todas essas memórias Eu fiquei sozinho tanto tempo E é tudo por minha culpa Tanto você sofreu, mas você ainda me ajuda Não mereço nada disso, mas pra você eu vou tentar Tudo é pelo seu sorriso, você não vai mais chorar Jogo dessa daí, não vai se jogar Eu vou te pedir, não pode acabar Se for pra alguém cair, que esse alguém seja eu Vou pagar os meus pecados, esse fardo não é seu E eu me culpo, pois você sofreu na minha mão E eu me culpo, eu não mereço seu perdão Conformado e depressivo, eu vivo na solidão Fiz de mim o meu abrigo, vivendo em depressão Sou quem não tem mais o seu perdão Mas você não ligou e me estendeu a mão Um gosto amargo vive dentro de mim Eu me sinto ocupado pelo que eu fiz em ti Às vezes penso que devo por um fim Minha vida não tem mais sentido aqui